Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Prazer, eu sou a Tati, aqui do canal Tati Suza Crochê. E hoje, gente, vamos iniciar uma linda produção, gente. Quero estar fazendo alguns tapetes, alguns pares de tapetes para promoção. Ah, Tati, mas crochê a gente não faz promoção. Gente, quando a gente tá necessitada, a gente faz sim. A gente faz, a gente trabalha, a gente tenta vender o nosso produto de acordo com onde o calo aperta. Se você não gosta de fazer promoção, não faça. Se você não gosta de vender tapetes a 15, 20, 25 reais, não faça. Venda no preço que vocês quiserem. Mas a gente sabe que tá difícil pra todo mundo, gente. Tá muito difícil pra todo mundo mesmo. Não tá vendendo, né? E as contas chegando, a gente sabe, né? Que as contas chegam pra nós que são pobres, pros ricos, pra todo mundo, gente. Só não chega pra quem já morreu. Aí não chega mesmo. Então, gente, eu olhando ali minhas sobrinhas, né? Eu vi que eu tenho as sobrinhas e resolvi estar produzindo. Não sei que dia que esse vídeo vai tá indo pra vocês, gente. Aqui pra mim hoje é segunda-feira, dia 19 de agosto. Porém, gente, eu vou produzir aos poucos porque eu tenho um tapete pra terminar. Eu já fiz um e tenho outro pra terminar. Vou terminar ele e vou estar produzindo esses tapetes aqui. Que tapetes que são esses, Tati? Bom, gente, esses tapetes vão ser os meus chamariz. Andei pesquisando muito aí uns modelinhos, né? E eu tô pretendendo fazer aquele modelo da Rai. Porque eu já fiz dele, já teve saída, não foi saída imediata, mas teve saída sim. Então, gente, eu estou pensando em fazer aquele modelo. Não sei se eu vou fazer igualzinho o dela, Deus do começo, com o mesmo bico. Mas eu vou tá fazendo aqui, né, a minha experiência. Então, gente, produzir algumas bases no final de semana. Daria pra fazer muito mais? Daria, gente, mas eu não gosto de fazer bases de florzinhas. E eu tenho somente isso aqui de material, gente. Juro pra vocês, eu tenho somente isso aqui de material. Ah, Tati, mas isso aqui dá pra produzir muita coisa? Dá, gente. Sabendo combinar, dá pra fazer muita coisa. O problema é que eu sou péssima pra combinar cor. Então, sim, eu vou pegar cores inspiradas de trabalhos de vocês aí, da plataforma, do Instagram. Porque, gente, o que é bonito é pra se copiar. Então, se a gente fez igual, é porque a gente achou lindo, né? Esse vermelho aqui, gente, ele tá numa produção do par de tapete que vai vir antes dessa produção aqui. Mas eu já quis trazer ele aqui porque vai sobrar. E o que sobrar, eu vou pôr aqui. Então, gente, eu vou passar só por cima mesmo pra vocês poderem ver. Eu tenho um vermelho, um pink, marrom, um rosa normal, rosa claro. Tem esse restinho aqui de rosa bebê, que eu não sei o que vai dar aqui. Tenho duas bolinhas de chumbo. Tenho um verde água. Verde musgo. Verde água escuro. Azul royal. Lilás, que tem bastante, gente. Mas pensa no lilás claro que é esse. Tenho esse aqui, que é pouquíssima coisa também. Que é um verde. Eu não lembro se é verde abacate ou verde limão. Cru e um bege. Aqui, gente, eu usei sobrinhas de... Hibisco amarelo. Aqui é um branco que eu passei. Aqui, gente, eu não sei o nome, mas eu sei que é da Milano. Tanto que deu pra fazer somente esse aqui. E dois miolinhos, que eu usei aqui. Aqui é um rosa normal. Daquele do cone ali, que eu mostrei pra vocês. Aqui é um rosa mesclado, da Milano. Aqui é o verde folha. Essa aqui, gente, ela já até tava pronta, tá? Esse aqui vem de uns trabalhos que era pra eu ter feito há muito tempo, mas eu não fiz. Sempre sobra. Então, são, né, sobras de... Não é o roxo que veio, gente. Era outro nome que veio, só que eu não lembro. Aqui é um lilás. Aqui é a sobrinha. Esse aqui também é da Milano, mas eu não sei mais o nome. Aqui é o balerinha boneca. Aqui, gente, é um fio duna. Que não é bem dizer um pink, é um pouco mais escuro. Aqui eu usei o verde músico. Aqui, gente, são sobrinhas, ó. Eu usei sobrinhas de fio duna no amarelo mesclado. Aqui é um mesclado de vermelho que eu não lembro o nome. Aqui já é outro, aqui já é um barbante. Aí não deu pra fazer as rodelinhas tudo. Não, desse aqui deu. Foi de outro que não deu. O folha, né? Aqui, gente, é duna amarelo. Aqui é o abóbora duna. Já tava a florzinha pronta, eu aproveitei. Então, deu duas. Falta arrematar, gente. Aqui é o verde músico, né? E aqui eu também já tinha umas florzinhas prontas. Eu só completei com duas. De vermelho e branco. O verdinho que eu falei que eu não lembro. E aqui, gente, é o que eu falei pra vocês, ó. Deu pra fazer com o mescadinho. E ó, que chegou pra fazer a última, não deu. Eu pus o amarelinho normal. Fio duna e o verde folha. Nesse vídeo, gente, eu já vou tá trazendo pra vocês um par de tapete pronto, tá bom? Eu ainda não sei qual que eu vou começar. Mas eu já vou trazer um pronto. Então, aqui eu vim só mostrar mesmo o que eu vou aprontar. E qual vai ser esses preços desse tapete, gente? Quando eu trazer a peça pronta, eu já falo pra vocês, tá bom? Então, é isso, gente. Até daqui a pouco. Meus amores, voltando aqui pra mostrar pra vocês o resultado maravilhoso dessas peças aqui. No início, gente, eu mostrei pra vocês, né, todos os materiais que eu tinha aqui de sobra. E disse que eu estaria, né, escolhendo uma base pra tá confeccionando e trazendo aqui pra vocês. Porém, gente, eu resolvi tá trazendo de dois em dois pares pra não ficar uns vídeos muito cansativo e repetitivo, né? Porque, gente, é uma mini coleção, né, de tapete chamariz. Que eu vou estar fazendo alguns com o bico do tapete da Rai, do próprio chamariz dela. Ou outros com outros bico, porque, né, gente, trabalhar com sobra, a gente sabe que é um sofrimento, né? Porque a gente torce, torce pra o barbante dar. E muitas das vezes não dá, né? Então, gente, vão ser oito pares, tá bom? Até o momento vai ser oito, porque eu já tenho outras coisas pra tá confeccionando. Lógico, vai sobrar material ainda, pelo que eu estou vendo aqui. Eu já tô finalizando mais dois pares. Então, por enquanto ainda vai sobrar material. Então, quando eu tiver mais uma oportunidade, eu volto a fazer. Tá aqui, né, já, gente, tá muito, muito lindo a combinação. Pesquisei muito, gente, tentei, assim, trazer as peças de uma forma que fique legal as combinações. Lembrando, gente, que eu não sou boa pra combinar. Muitas das cores eu tentei, assim, não vou dizer copiar, mas me inspirar em várias artesãs, né? Porque a gente sabe que nem o barbante que eu uso é o mesmo que elas usam. E mesmo que fosse da mesma marca, os lotes são diferentes, né? Então, gente, aqui é o que me sobrou. O lilás tava bem cheio, né, porque eu tinha usado ele somente, eu acho que em umas duas peças anteriores. Não é um lilás muito bonito, mas é um lilás. O bege me sobrou somente isso, gente. Eu achei que não ia dar. O cru, gente, ele me sobrou uma quantidade maior, porém, ele já tá na outra parte do outro parte do tapete que eu estou confeccionando. Eu usei nesses dois modelos aqui e usei mais um pouco dele na outra peça. E aí, gente, eu tinha umas lã. Nossa, Tati, você é doida de colocar lã na peça? É, gente. Eu já fiz isso uma vez e deu certo. Então, eu coloquei dois detalhes ali na lã. Eu tinha essa lã aqui, que é um rosa. Não sei se você é bem onde dizer um rosa neon, um pink, alguma coisa assim. E são duas cores diferentes. Gente, na câmera, gente, não vai conseguir mostrar, porque o meu celular tá daquele naipe pra focar. Então, eu usei e depois eu vou mostrar direitinho ali pra vocês, tá bom? Vou limpar aqui a mesa e já volto pra poder pesar e mostrar o resultado dessas lindezas. Bom, gente, balança zerada. E, né, o primeiro que eu fiz, gente, foi esse aqui, nos tons de cru com bege. Lembrando, gente, que nenhum deles estão arrematados. Nossa, Tati, você é louca! Vai deixar pra arrematar tudo no final? Pô, gente, a loucura bateu. Sabe por quê? Porque se eu for fazer um par arrematar, fazer outro par arrematar, eu vou desanimar. E, de uma certa forma, por mais que eles são os modelos simples, rápido de confeccionar, vai ainda a gente enjoa de fazer o mesmo modelo. Então, pra mim, gente, poder agilizar o mais rápido possível, porque eu quero até semana que vem, hoje aqui pra mim, é uma quinta-feira. E eu vou estar soltando esse vídeo pra vocês amanhã, na sexta-feira, tá bom, gente? Então, pra poder, assim, até lá pra segunda-feira, terça-feira da semana que vem, já tá finalizado, eu tô deixando assim pra arrematar no final, tá bom? Um tapetinho, gente, deu 266 gramas, o outro dele deu 264 gramas, e o parzinho deu 530 gramas. O outro aqui, gente, no tom de lilás, ficou com 238 gramas, bem mais econômico, né, gente? E o outro dele ficou 237 gramas, e, gente, menos de 500 gramas, 472 gramas. E olhem, gente, a lindeza dessa peça. Gente de Deus, eu nunca imaginei que uma florzinha feita com o miolinho aqui no hibisco e as pétalas no branco ia ficar tão lindo, ia dar um destaque tão lindo na peça. Nossa, eu tô muito apaixonada por essa peça. Já vou dizer por aqui, gente, que eu me inspirei nessa distribuição de cores lá no canal da Raio Crochê, porém, o dela lá era uma cor bem mais forte, não era um beige. Aqui, gente, é um beige, tá bom? Então, gente, eu me inspirei no dela lá, né? Essa base aqui, gente, a base de todos os tapetes que eu estou fazendo, pessoal, é do crochê da Raio, tá bom? A base totinha é do crochê da Raio, lá do tapete chamariz. Só a diferença, gente, é que eu estou mudando o bico, tá bom? Por quê, Tati? Porque, gente, eu quero vender essas peças num precinho bem acessível, assim, para as minhas clientes. Quero ofertar um preço bem legal. E também, pela questão que eu estou trabalhando com sobras. E a gente sabe que muitas das vezes não conseguimos finalizar. Agora, eu vou mostrar para vocês no próximo vídeo, que eu queria ter terminado o biquinho todo num tom. O meu material não deu. Eu precisei desmanchar uma carreira e colocar outro tom. É tom sobre tom? É, mas assim, sabe quando você não queria modificar? Então, gente, é a base lá do tapete chamariz da Raio, tá bom? A diferença, gente, do dela também, é que eu, todos os meus, eu estou fazendo somente com uma correntinha de intervalo. E lá na videoaula dela, ela ensina a fazer uma carreira com uma correntinha. A segunda carreira separado com duas correntinhas. Uma com uma, uma com duas, até o final. E aquele biquinho lindo que ela faz lá. Aqui, como eu mostrei para vocês, o meu barbante quase aqui não deu, sobrou bem pouquinho. Então, eu coloquei esse bico bem simplesinho aqui também, que deixa a peça bem econômica. Medidas. Gente, não são peças que ficam grandes, né? Pelo menos no meu ponto não ficou. Eles já estão descansados aqui, gente, bem descansados. Porque eu fui produzindo, esticando e colocando sobre uma superfície plana, né? E eles ficaram de 57 por 41. No dia que eu fiz, ele estava um pouquinho maior. Se eu não me engano, estava com 59 de comprimento. Mas, como eu disse, né, gente? Eles já descansaram. Então, né, quem trabalha somos nós, mas quem descansa é o nosso crochê. Vou pegar o próximo aqui, gente, para mostrar para vocês. E já, já vou falar o valor da minha promoção. Lembrando que eu trabalhei com bege, cru, bege, cru novamente e finalizei com bege, tá bom? E olhem, gente, essa outra lindeza aqui. E, sinceramente, gente, eu estava com essa base aqui de florzinhas pronta há já um bom tempo. Mas, nunca sabia o que fazer, qual combinação usar. E aí, né, eu tinha visto, eu não vou lembrar, gente. É o nome do canal, um tapete com as distribuições um pouco parecida. Só que aqui, se eu não me engano, eu acho que era duas carreiras de bege. E aqui, uma de uma cor mais escura. Não vou lembrar qual. Como eu não tinha bege, e aí eu coloquei junto essas cores. E eu achei que ia ficar bem legal. Vou ter esse esmado aqui, gente, que o meu celular não tá focando. Mas, eu acho que é só impressão minha. Então, gente, eu fiz três carreirinhas no cru. Três carreirinhas no lilás. Uma de um rosa mais claro no fio de lã. Uma no cru. Uma no lã mais escuro, gente. Que não tá pegando a cor desse aqui. Ele parece, assim, um pink bem forte. Forte mesmo. E finalizei o restante com o lilás. A intenção aqui, gente, era de fazer o biquinho lá da Rain, né? Do chaméres dela. É praticamente o dela, gente. Só que ao invés de pôr dois picôs, eu resolvi estar colocando somente um. Pra poder, gente, agilizar. Que eu vou falar a verdade. Eu já tô ficando enjoada dessas peças de produzir esses tapetes. São peças que a gente faz super rápido. Mas, gente, ela, na verdade, enjoou um pouquinho. E a medida desse, gente, ficou praticamente a mesma do outro, tá bom? Ficou com 57 de comprimento por 42 de largura, tá bom? Ficou bem lindinho. E a gente sabe, né? Que o tapete retangular, por mais que ele fique pequeno, ele dá a impressão de ser peças maiores, né? Então, gente, a primeira parte foi essa. Peço desculpa se o vídeo ficar longo, tá bom? Mas eu quero deixar tudo bem explicadinho aqui pra vocês. Meu celular tá dando os PT, por isso que eu tô tendo que travar toda hora. Tá pausando toda hora. Eu não sei se foi o banho que ele tomou. Mas faz parte, né, gente? Mas bora lá para o que interessa. O que vocês querem saber sobre essa questão da promoção, né? Os tapetes que eu estou fazendo pra chamar as minhas clientes e futuras clientes. Bom, gente, eu já tentei vender esses tapetes de 60 reais. Algum tempo atrás eu não consegui. Só conseguia quando eu baixava pra 50 reais ou par. Mas eu ainda vou bater nessa tecla de 60 reais um par. E se a cliente levar dois pares ou mais, vai sair a 100. Tipo, vamos supor, se a cliente levar três pares, vai sair a 25 reais cada um que vai dar 150 reais. Isso, né, gente? Se eu não tiver fitas conta errada, né? Então, se ela quiser levar mais de dois pares, dois pares, vai dar 100 reais. Se ela quiser, ah, vou levar três, vai dar 150. Se ela for levar quatro, vai dar 200. Então, o que eu quero mostrar pra minhas clientes. Que se elas pagando somente em um par, elas vão estar pagando 60 reais. No caso, seria 10 reais a mais em um par, né? Juntando dois pares, elas vão ter um desconto de 20 reais, né? Elas vão pagar a mais, mas mesmo assim elas vão ter um desconto. Não sei se vocês estão conseguindo me entender. Por quê? Um par por 60 ou dois por 100. Imagina. Porque se ela fosse comprar dois pares no valor de 60 reais, ia dar 120. Então, comprando dois pares, vai pagar apenas 100 reais. Isso mesmo. Então, assim, eu já estou publicando as fotos, falando que tá disponível. No momento em que ninguém se interessou. Inicialmente, enquanto eu não concluir todos, eu não vou anunciar a promoção. Vou publicar. Se me procurar, é 60 reais. Aí, a hora que eu tiver com as peças todas prontas, eu vou postar lá. Olha, gente. Promoção. Um par por 60, dois pares por 100. Aproveitem. E assim, é oito pares só que eu tenho. Se vocês que estão assistindo esse vídeo, tá gostando de alguma dessas peças e quer tá adquirindo, gente, eu envio pelo Superfrete, tá bom? O Superfrete, ele dá desconto no frete, né? Fica muito mais barato pra poder estar enviando. E assim, vai com toda, total segurança, tá? Super bem embaladinho. Vai chegar no conforto da sua casa bem embalado, tá bom? Da minha parte, eu faço. Agora, a transportadora, se eles fazem alguma cagada, eu não sei. Mas assim, sempre que eu enviei, nunca tive nenhuma reclamação. Tudo chegou super certinho. Então, vai funcionar dessa forma. Um par de tapete por 60, dois pares por 100 ou três pares, assim, sucessivamente, que vai sair a 25 reais cada par, tá bom? Cada tapete, desculpa, gente. Então, é isso. Vou lá produzir o restante, porque eu já tô doida pra acabar com essa produção pra me começar outras coisas aqui. Então, é isso, gente. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Beijos! Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.